Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês o flip-through vira-vira do meu planner do segundo trimestre, tá? A gente já tem um aqui no canal do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Eu vou deixar linkado aqui em cima para quem tiver interesse de ver. E agora, então, a gente vem com o do segundo trimestre, certo? Vamos lá para abril, então. Então, gente, lá no mês de abril, a gente, no início do mês eu já tinha mostrado essa página para vocês, usei os adesivos da Squad Girls, Squad Life, perdão. Aqui também usei adesivos desse mesmo livrinho. Essa minha visão mensal tem ficado um pouco em branco, gente. Até vi umas ideias com a Ju do Crescer Pra Que, que ela postou, que achei bem legal, para usar essa visão mensal. Aqui eu usei um kit da Happy Scrap, de outono, apaixonada por essa raposinha. Aqui eu usei só adesivos da Paper Shire, todos eles são da Paper Shire, com exceção desses dois, que são do meu planner da Enjoy ano passado, que sobrou, e eu usei aqui. E a Wash Simple Gilded, e esse adesivo de situação é da Happy Planner. Próxima semana, usei um kit da My Elegant Paper, e esse adesivo da Happy Planner. Adorei como ficou essa semana, eu tenho gostado bastante, assim, bastante espaço em branco. Essa eu tô apaixonada, gente. Esses adesivos do livrinho Horizontal Layouts, junto com o Farmhouse, ficam perfeitos. Aqui eu usei os adesivos da Teresa Collins, também amei. Esses são super meus tons, já vi que eu gosto desse tipo de decoração, com bastante espaço em branco. Aí a gente vem pra maio, nessa parte eu faço tipo um journal. No final do mês eu volto aqui e escrevo como foi aquele mês, tá? Então, aqui, maio, mês das mães, eu fiz uma decoração de flores. Aqui, então, a semana do dia das mães, usei rosas. Na próxima semana eu usei um kit da Victoria Thatcher, que é de comidinhas, de culinária. Eu adorei como ficou. Aqui eu usei o Free Spirit, da Happy Planner. Esse aqui também é um kit imprimível da Victoria Thatcher. Adorei como ficou. Eu misturei com os adesivos do Farmhouse e do Botanicals. Aqui, então, começa o mês de junho. Adorei como ficou essa visão mensal, apesar de não ter muita coisa escrita, eu gostei como ela ficou. Esses adesivinhos aqui são da Lilia Papel Tesoura, tá? Esses aqui, Happy Planner. As caixinhas também, Happy Planner. Aqui eu usei o livro Botanicals. Amei o resultado e a Washi, da Simply Gilded. Aqui eu usei o livrinho... Como que é o nome, gente? Simpli Lovely é o nome desse livrinho aqui, tá? Que tem essas rosas bem bonitas, vermelhas. Aqui eu usei o kit de adesivos da Happy Scrap de inverno, porque era a semana que iniciava o inverno. Esse é um kit da Plush Papery, que sobrou material e eu guardei pra usar depois. E chegamos ao final desse vira-vira. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz rapidinho, mas pra vocês verem mesmo. E a partir de agora eu tô pensando em usar de outra forma a visão mensal. E no próximo trimestre vocês vão ver como vai ficar. Beijos, até a próxima. Tchau!